E aí galera, vamos continuar aqui nessa série de vídeos de Puzzle Rush tentando bater o recorde, tentando chegar nos 46, ia falar 56, né? 56 é o Nakamura que tá tentando, não eu. Como vocês talvez já saibam, o Ray Robson, que é o grande mestre americano, aqui o Spice Caterpillar, tá em segundo lugar na lista, bateu 59 acertos. Como vocês sabem também, o Nakamura tem 55, o Nakamura é a maior lenda de xadrez online de todos os tempos, então é muito curioso ele não ter o melhor resultado aqui. Tem outros dois holandeses também, com 59, e o Van Forest aqui, o Lucas Van Forest, grande mestre, 58. E o Emi, que eu não conheço quem que é. Então, por algum motivo eles descobriram um jeito de fazer mais ponto aí que o Nakamura. Nossa meta é um pouco mais baixa, bateu os 45, então vamos lá. Vou trazer o tabuleiro aqui pro meio, pra ficar mais fácil pra mim. E partiu. Tentar contar rapidinho o meu raciocínio, né? Que é mate em dois. Aliás, não vou contar meu raciocínio, mentira, né? Vou contar, às vezes, o lance que eu tô pensando na sequência, check mate. É tudo muito rápido, então não dá tempo de contar um raciocínio elaborado mesmo. Torre C2 pra desviar a dama, torre A5, cravo o cavalo, bispo D4, pega o cavalo aqui em D4, cavalo G8 é mate em um. Dama H3, é mate em alguns, em dois lances. Esse aqui é um clássico, pega o bispo com check. Torre D6, tem cara de ser lance aqui. F6, tem que ser dama H5, abriu essa diagonal muito, muito delicada. D4, torre G5 tem cara que ganha, né? A dama tá meio sem casa, bispo C5, a dama tá sem casa. De novo, famoso mate, mate sufocado aqui, mate do Filidor. Torre G4, cai a dama com check. Botou mais cavalo. O que que tá acontecendo? Ah, tia, cavalo H3, a cavalo F3 ganhava a dama, né? Foquei aqui nesse lado, esqueci. Bom, primeira pendurada do dia, beleza. Dama E8, como é que é? A dama E8, torre G6 mate. Agora sim vou dar o duplo em F3, que eu não dei naquela posição. A4 tá caindo cavalo com check. Torre G2, tem que ser um sacrifício ganhador. Destruição da defesa. Torre B8 ganha a torre já, né? Torre B7, torre B8 ganha a torre, né? Agora a torre B1, talvez. Vai empatar isso aí? Tô levando um ataque forte, né? Acho que empata, né? Dama B4. Dama B1, dama B4, empate tá bom. Não dá pra ganhar sempre. Cavalo E4. Cavalo E4. Não. Como é que é? Cavalo E4, dê por E. Era bispo E7? Nossa. Tá errando uns básicos aqui. Tá errando uns bem básicos lá. E5 agora fechando o bispo, né? Parece bom. Acertamos esse. Dama H5 pegando o bispo. Cheque. Bispo E5 agora parece que ganha. Talvez tem outro lance melhor. Tem torre 4 voando também. Torre 4 parece forte. Atacando a dama. Dama G5 agora parece que vai dar mate. Atacando lá e tem que sacrificar a dama. Beleza. Tão com 29. Cavalo E6 erramos. Péssimo começo. Melhor resultado da semana. Que não é nem um pouco bom. 29. Meu melhor resultado da história. 441. Fazer pelo menos mais que 30 agora, né? Vamos ser bem humilde. Então tomamos. Acelerar um pouquinho a velocidade aqui. Mate em 2. V5, reb4. Meio óbvio esse. O que que tá caindo aqui? Dama H3, mate em 1. Tomar o bispo que tá sendo atacado. Duplo. Beleza. Cavada de dama. Se a gente sabe fazer bem. Vai cair na dama em D2. Cavada G5. Pegou a dama dele aqui. Se a F6 tá caindo na torre lá embaixo. Do RH6 é mate em 2. A dama entra com efeitos decisivos. É... RH2 tá com o cavalo também. Cheque pegou o cavalo aqui. Mate em 2, né? Que é mate em 1 ali. Ah, dama também é F6, né? Torre G7. B5 vai ser mate aqui, pelo menos. Mate do Filidor de novo. Retomamos com o cavalo que tá ali. Cheque pega o cavalo. Troca, né? Torre C8. Tá caindo tudo. É... Cheque... Ganhar a dama com a torre H7 mesmo? Sem graça. Achei que tinha coisa melhor ali. Torre H6, né? Depois C5. Coloca o bispo em jogo. Torre H6. Ganha a dama. Torre G6, torre F6. Pra ganhar uma peça. Agora... Bispo G2, né? Dama deu mate. O reino tem escapatória. Torre D1. Eu tenho que tomar. Bispo D7. Ganhar a dama, né? Ah, tá. Porque se eu tomasse a dama direto, eu dava ruim, tá? Tomou. Dama dá E4. Bispo é 5. Parece muito forte, né? Daí torre G8. Como é que é? Bispo é 5. Torre G8, né? Tem torre E7 também. Não ameaça muita coisa. Uma D5 aí defende. Caramba. Ah, esse primeiro. Isso não é tão fácil porque... Tinha uns poréns ali. Dama G6 cravando a dama. Tomamos e dama A4 pega o cavalo. Esse é moleza também. Dama E6 provavelmente. E dama E8, né? Mate ali. Dama G8 e dama G6 já ganha a dama. Tá, beleza. Ó, D4 e dama A4. Esse é muito fácil. Mesmo tema. Isso aqui não é Mate 1? Gritando pra ser feito ali, Mate 1. Torre G1 ou torre G2 agora? Qual que prende a dama? Os dois parecem que prendem a dama, mas um deve dar errado, né? Torre G2 parece melhor. Eu não sei porque é que torre G1 deu errado, na verdade. Ah, tá. Porque vai ficar defendendo o Bispo ali, talvez. Não sei. Torre F8 é lento. Cavalo G5. Parece bobo também. Caramba. Cavalo F6? Defendendo? Não, né? Cavalo F6? Torre F6 tá rolando, né? Caramba. Tô levando uns mates aqui, agora que eu tô vendo. Desespero. Esse. Tome. Rei G7? É isso? B1 não faz nada, né? Caramba. Difícil o exercício. Torre D7, talvez, é um lance, mas não parece muito bom. Torre 1 não faz nada demais. Torre D7 é um lance, né? Tomou, tomou. Cheque Bispo F6. Tome B2. Toma torre. Melhoramos bastante o placar do último. Um bom começo. Torre G2. Torre G6, né? Sei lá. Não, né? Deu? Certo. Não tava totalmente confiante ali. Cheque. E agora, jogar com cuidado. Torre G6, né? Dama H3 não tem nada. Dama H4. Dama H4 é mate aqui, né? Tá. Cavalo H6 tem que ser lance. Cavalo F7 tem que ser lance. E agora, cavalo E5 e cavalo G6, né? Beleza. Ok. Estamos progredindo. Cavalo F6. Cavalo H6 parece que é muito bom. Dama F8 e mate em G8. Beleza. Para F4? Eu chego antes, né? Eu chego antes, claro. E agora, torre Lava, cheque e mate. Ai, não deu tempo. O mouse não foi. Bom. 164. Melhor o resultado da história. Top 164, pelo menos. Melhor da semana ou melhor de hoje? Vamos lá. Mais uma vez. 9 minutinhos de vídeo já. Melhor horrores já da primeira, né? Cravamos o cavalo. Ganhamos a dama. Agora começa a fluir o jogo. 2G6, 2G6. Ganhar a dama. Cheque, cheque e mate. Cheque e mate. Cheque e toma o bispo. B6, rei, b2. Reia 2, rei, b2. Encostou. Toma em D7. Está mais do que bom, né? O que está acontecendo aqui? A mate em 1, né? Cheque e mate. Cheque e ganha a dama. Não é mate, mas serve. Dama F1, né? Mate. Toma, toma. Toma de bispo para não perder a peça ali. Esse é o famoso. Cheque e toma ali. Dama F3, cavalo F3. Está fluindo. Não reparem na moto. Cavalo H5. Tomou. Cavalo E6. Não vou tomar dama e rodama em C7. Bispo G4. A dama está sem casa, mas eu ganho o bispo que já está bom. Agora F6 para não deixar o rei escapar por ali. Dama C2. Parece bom. Dama D2. Como é que é isso aqui? Cavalo F6. Dama F6. Tô aí G3 e mate, né? Beleza. Está fluindo. O que é? G por F4. Tô aí C4. Coroa no próximo lance. Ele está ameaçando o quê? Aqui. Dama F6. Dama F5. Cavalo E3, então. Cavalo E3. Não sei nem o que ameaça. Cavalo E3. Só quero evitar dama F5. Cavalo E1. Dama F5, né? Cavalo E3. Cavalo E3, mas ele dá uma torre por E3. É, cavalo E3 talvez. Não sei o que era ali. Bom, não importa. Torre 8. Cheque, cheque. É, cheque. Cheque aqui para não passar o pinão de H dele. Cheque dama G6. Dá certo? Será? Talvez, né? Cheque, cheque. H6 está ganhando ali. Beleza. Dama B8. E bispo E7. Por que não dá certo? Dá, né? Tomamos. Bispo G5. Cavalo G5. Bispo C4, talvez. Bispo C4. Peraí. Cavalo E5 é um lance também, né? Toma, toma e cai o bispo ali. Beleza. Cheque. Tem cara de ser lance, né? E aí, cheque aqui primeiro e mate. Beleza. Bicho, esse A é um clássico. Que começa como mesmo? Bispo F7. Não. Cavalo D6, não. Torre D6. Torre D8, aliás. Não, torre D6. Toma aqui. Torre D8. Não sei que eu estou viajando. Viajando. Toma aqui. Cavalo B4. Pra ganhar dama. Tirou a defesa de F3. Toma ali. Por D6 parece bem convincente. Cavalo F5 parece muito forte. Ameaçando várias coisas. Cavalo F3, outro lance também. Não. Cavalo F5 troca as damas, né? Cavalo F3 tem que ser. E dama H4 e dama E1. Tá, beleza. Beleza, B6 agora tem cara de ser lance. Não. Ficou pensava um pouco mais ali. Torre H5 não dá nada demais. Dama F5. Ainda bem, mas estou rápido demais aqui. Com vários erros. Dama F5 não está dando. Torre H5 ele toma, né? Vou jogar o final, mas aí não vai ser isso, né? Tem coisa melhor. Dama F5 check, talvez não. Deixa eu ver qual é a resposta desse aqui. Fazer mais uma só e finalizamos, gente. Ah, dama F3 para não deixar eu rescapar, claro. Esse era tranquilo até. Vamos ver o outro. Ah, dama C7. Também não era um lance tão fácil esse. Esse não era tão tranquilo assim. Dama C7 de novo, mesma ideia, né? Para não deixar eu rescapar. Curiosamente a mesma ideia. E esse outro aqui que eu errei. Ah, torre F8. Também não era um lance tão óbvio. Assim, é fácil, claro, pensando um pouco, mas não é um lance que você bate o olho assim. Vamos lá, resultado 301 eu consegui. Último. Três minutinhos de vídeo. Finalizar agora. Achei que ele ia jogar bispo para o C7. C6. Mate em 1. No G2 está caindo na torre. Mate em 1. Tomou e tomou, está tudo defendido. Mate em 1. Mate em 1 também. Cheque, pega o bispo. C3, ganha a dama. Ganhar. Dá o C6, né? Torre D8. Ataque decisivo. Check, mate. Clássico também. Check, mate. Mate do Felidor mais uma vez para vocês. Cavalo. Cavalo D4, né? Talvez. Torre G1. Não, parece bom. Toma C1. Torre D1. Tomou, tomou e cai o cavalo. Dama B6 primeiro. Como é que é? Dama B7 e B5, né? Está meio sem escape ali. Cavalo H6 e cavalo F7. Mesmo ganha a torre. Dama G3, cavalo 2, cavalo B4. Dama F5. Toma e toma a torre ali. Está mais que suficiente, né? Dama H7. Mate em 2. Mate em 3, aliás. Esqueci da cobertura. 2 C3. Não, Dama 1, né? 2 C3 é bobagem. Torre E1. Dama H4, não é bom. Jogou esse. A gente troca e toma, né? Beleza. Como é que é? F1, né? Torre está presa. De um jeito engraçado. Tomou e mate. Beleza. Isso é fácil. Dama D5. Torre está presa. Tem que entregar o cavalo. Agora... Como é que é? Nossa. O branco que deu aqui. Cavalo E5? Não. Bispo H6? Também não, né? Nossa. Tô com muita coisa a menos. Vou dar mate. Preciso dar mate, né? Ele aqui forçado, né? Esse mesmo, né? Toma de Bispo em F7. Toma aqui. Lerdez, hein? Que Lerdez, hein? Que Lerdez, bispo F3 agora? É esse? É, né? G5 e ganhou. Aqui eu jogo E4, Rf2, E3, E2, E1. Dama F1. Tá ameaçando a minha dama. Não dá certo. Dama F1 e Torre C1, né? E cavalo F4, cheque. Beleza. Dama... C7. Ameaça a torre, ameaça a cheque ali. Beleza. Dama D3. Por que eu não ganhei uma peça? Simples assim. Cavalo C2. Se B toma, empata. Rei A4, ganha, né? Rei A4. E agora a gente faz B2, né? B2. G7. Parece bem lógico. E dama E5. Torre D. Se é a torre H3, talvez, né? Seja bem mais inteligente. Cavalo ali. Vai ter que ser torre 4. E aí a gente toma de G, pra não perder com o cheque ali, né? Tem que ser rei F7. G6, dama D5. Então, rei F8, né? Casa boa. Beleza. Dama F1 não tá dando certo ainda. Bis P2. Nebuloso. Bis P2 parece bom, né? E aí a gente toma em F1, pra depois tomar a dama inteira aqui. Torre E6. Dama E6, que eu vou ser 7. Rei E7, não ganha nada. Então, rei F8 tem que... Ah, podia tomar com a tua qualidade a mais, né? Viajei. Viajei na maionese. Check, check, na mate aqui. Dama E6. Cavalo... Algum lugar aqui. Cavalo E6 não dá. Cavalo E... Espera aí. Vamos respirar fundo. Dama F8 também não dá. Dama G8 é um lance bonito, né? Dama G8, né? Ganha F7. Torre H5. Quarentinha. Torre E5. Cavalo E5 e torre A3? Não. Não é tão bom assim, né? Esse é um lance melhor aqui. Torre C5 é um lance, cravando o bispo. Mas aí é F4 mesmo e não sabemos o que fazer, né? Acho que cavalo E5 mesmo, né? E cavalo E4, uma coisa assim depois. Toma. Cavalo E4, sei lá. Boa. Quarenta e um... Ai, torre H6. Torre H7 não dá. Torre H6. Não? Ah, tem mais um ainda. Achei que tinha perdido. Ah, agora eu vou perder. Bom. Muito bem, gente. Quarenta e um. Vamos ver só o resultado, a resposta certa. Aqui era da M6, claro. Eu tiro o rei. S, rei F7, cai e cheque aqui em G5, né? Então, rei E7 direto. Tomou. Ah, tá sem o barulho das peças. Que mancada, né? Bom, vai ficar sem agora, gente. Já era. Agora que eu percebi. E G6. Ah, e cheque e mate em H5, né? Não vi essas. Não era fácil mesmo. E aqui, tô aí C7. Ah, cara. Mas isso é bem difícil, nossa. Depois joga com A7. E joga esse final ainda. Que loucura. Isso aqui é... Pra ser... Quatro mil exercícios de rating, né? Nossa, super difícil. Acho que não ia tão longe, na verdade. Muito bem, gente. Desculpa pela falta de barulho nas peças. Perceber agora. Tinha que ter colocado um fone aqui. Pro programa pegar aqui o barulho. Mas, enfim. Estamos quarenta e um, pelo menos, nessa. Tentando escalar devagarinho pros quarenta e seis. Mas tá difícil. No último vídeo eu fiz quarenta e cinco, né? Quarenta e quatro. Não sei. Retomar a prática aqui. De repente a gente consegue bater a próxima vez. Falou, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal. No ChessComPT. No YouTube. Que não é o meu canal. Já me clico. Embora você esteja me vendo. Vendo com cenário parecido. Esse aqui é o canal oficial do Chess.com em português. A gente vai tentar subir vídeos aqui também. Geralmente eu que vou estar colocando esses vídeos aqui. Com conteúdo de xadrez. Exercícios. Jogando um pouco também. Mas não esquece de se inscrever aqui no canal também. Que tem bastante conteúdo pra vir por aí. Falou, galera. Deu um tapa no microfone agora. Até a próxima. Fui.